No norte do país, moradores sofrem com as cheias do Rio Acre. Cinco municípios estão em situação de emergência e oito mil pessoas ficaram desabrigadas. Em Chapuri, no sudeste do estado, o Rio Acre atingiu o maior nível histórico, passando de 18 metros. Cinco bairros estão debaixo d'água e cerca de 450 pessoas precisaram ir para abrigos. A histórica casa de Chico Mendes, que funciona como um museu, também está parcialmente submersa. Outro município bastante afetado é Brasileia. A cidade decretou calamidade pública. Só agora, o nível da água começa a baixar e o fornecimento de energia foi restabelecido. Treze bairros estão alagados. Mais de 800 pessoas deixaram as casas e o maior hospital da região está ilhado. Agora, cheia do Rio Acre também atinge Rio Branco. 27 bairros aqui da capital estão debaixo d'água. Aqui no bairro Taquari, só é possível andar assim. De canoa. Na capital, cerca de 31 mil pessoas foram afetadas pela cheia. E com as chuvas incessantes, a situação deve agravar-se. E aqui para Rio Branco, realmente, nos próximos três dias, a gente espera realmente um aumento do nível dessas águas. Mas as providências continuam sendo tomadas para que a gente aumente o poder operacional. Então, vamos lá. Então, vamos lá.